Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Noob Games falando, hoje tá dizendo pra vocês Dragon Ball Z, Kakaroto, galera Continuando a série no canal, vamos continuar de onde a gente parou A gente tava no planeta, o Senhor caiu, né A gente tem que pegar a espada Z Mas antes eu acho que tem uma medalha D Aqui embaixo, aí Pegar as medalhas D, né galera, senão a gente não evolui no jogo Vai filho, corre Isso Pegar a medalha aqui Eu peguei umas 10 Umas 10 medalhas a D aqui nesse planeta Esse planeta aqui é bem grande Deu pra explorar bastante Beleza Muito bem, chegamos, vamos lá Kibito Tô sempre, né, negativo Kibito Beleza Beleza Ó Vai ser igual no anime, mano Super Saiyajin Super Saiyajin Pô, o Kaioshin é mais fraco que o Saiyajin, pô Que o doutor tá falando merda Vamo lá Ó Pegou Pegou Saiyajin estão acima do Kaioshin, tá de sacanagem E pegou a espada Z Minha experiência Ah, mas não ganhei level, né Galera, não esquece de deixar o like aí Se inscrever aqui no Facebook O vídeo todo dia, Dragon Ball tá épico Muito épica essa série Um jogo que tá sendo mais fiel A um anime o possível Muito nostálgico, né Ó Ó Ó A Chigi Ou Chigi Ó Begeta T-Tch T-Tch Tch Ó Ó Ó Ó Ó Ó Eu sou o Bavidi, que é um espelhante espelhante. E ele é um espelhante 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 do meu pai. O que é isso? Você também... O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Na verdade, hoje, eu vi um espelhante espelhante. Um espelhante 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 espelhante. Ele, ele, ele... Ele... O que é que esses espelhantes 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 espelhantes? Eu vou te ensinar um pouco. Ah... É o que that shopping nou a noite? E o povo nem sabe Cinco dias Será que é esse episódio que a gente vai virar Super Saiyajin 3? Ah mano, tomara Me amarra na transformação Super Saiyajin 3 Ah, 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 você é um cara de sapo Ah, eles foram... Begita e Gohan-kun Não tem nada que me derrubar, eu vou sair Pico enfrentar a Mãe de Imbú, tá de sacanagem? Se você morrer, quem vai morrer? Quem vai me derrubar? Quem vai me derrubar? Todos eles... O mundo que derrubou, vai me derrubar de Dragon Ball É verdade Hum, hum... Entendi Vai, vai, vai ensinar, ó Nem... amu... Uso da... Pappaku Ah... Andréia... Uaaaaaaaaaaaaaaa! O meu irmão já matou! Não se esqueça! Não tem tempo nenhum! Se você achar um novo novo... Se você achar um novo inimigo, você vai ter um inimigo! A gente vai ter um inimigo! Você vai ter um inimigo! Vamos lá! Você vai ter um inimigo muito bem, Lembre-se. Ok. O Shakun é o Yu-Jun. Um dos três. Trunks. E o Nishinomiya. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, ele ameaçou destruir o lar deles. Foi por isso que o Goku mandou eles irem para lá. O Goku e o Babidi... O Ola vai me derrubar e me derrubar. Tudo bem, meu irmão. Bem, o que será que vai acontecer? Vamos lá, vamos lá. Não tem mais tempo. O que é que vai acontecer? Chegamos! É agora, rapaziada! Eu... Um pouco de louco. O que você está buscando? Por que não acontece? Por que você espera? Você está se concentrando? Ah... Você é um dos inimigos que você está... Ahahahahaha! Você tem que esperar isso, então? Ou seja... Eu pensei assim... Então você... É... é... é divertido! Você... é uma pessoa que você está... Você... é uma pessoa que você está... O que você está... Você tem que ser tão forte, mas... Você está falando de uma pessoa que você está... É... é... O Majin Buu é o meu irmão, né? O que é isso? Se você me derrubar, você vai te matar! É ele mesmo! Mas ele vai me derrubar! Eu não gosto de ser uma criança! Não, não. Não é, é, é! Vegetta, mas ele ainda não é bem! Então, você vai me derrubar um novo super saiyajin? O que? Ele é o Super Saiyajin Dojo. Ah, Super Saiyajin Dojo. Ele é o Super Saiyajin Dojo. Ele é o Super Saiyajin Dojo. O Super Saiyajin 2 é o lugar? É uma verdadeira, não é. Não muda. E... E... ... ... ... ... O que é isso? Eu acabei de cair! Eu não sei o que é isso! Eu não tenho tempo, mas... Eu ainda não estou acostumada com essa mudança. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. É isso aí, baca-me. Vá para você, Maginba. Vá para você. É muito bom. Põe um pouco mais do que você já fez. Graças a Deus. Espere um pouco mais do que você já fez. Mas... Vai terminar... Não. Não é que o meu inimigo você fez. É que você fez um momento muito sobre a gente. Com certeza isso você fez. Enquanto que isso fez um momento sobre os inimigos. Super Kamehameha Eu não tenho golpe de... Na mão, infelizmente Vem, Abu Isso Toma Vem, verdade É correr pelo céu Nem lembro mais como é Empolgado com a luta, mano Tá tocando a música Aquilo é sonora Dragon Ball Meu compromisso é sempre Vencei Empolguei, filho Qual foi? Vem, filhão Vem, Abu Bate, toma, pimba Ah, Madim, Abu Não desviou, palhaço Toma Vem, ó Vem, ó Cara, essa explosão dele é muito chata Vem Vem, então Pegou, mano Não acredito, não Oh Ah Eita, ferrou Ah Eita, cara Ah Kamehameha Pena Ah Vem, filhão! Vem, filhão! Eu não queria ter um golpe mano-a-mano. Ganhamos! Vem, filhão! Vem, filhão! Vou mostrar meu valor! Dragão! A trilha sonora é perfeita! Uh! Uh! Não tem nada de dano. Hum? A árvore de Trunks foi rápido! Não tem nada de dano. Ei! Por que você vai voltar? Você vai se divertir com você! Ele é um grande efeito, mas... Não tem tempo para você. Você pode fugir! Vem, filhão! Vamos, Babidi! Você que está procurando três pessoas... Vem, vem em dois dias. Então... Você não tem nada de fazer para esperar. Você é forte? Vem, vem, vem! Você é forte, né? Esperamos que você tenha gostado. Mas, se você tem que ser divertido para você... Vem, vai! Mas... Vem, vai! Vem, Babidi. Vem, eu espero que você tenha gostado. O que? Veja, o que eu falo? Vem, vai! Vem, vai! Morreu. Uma de boa piada, né, cara? Ih, ele não obedeceu, né? Ele vai matar a galera, ó. Que episódio, meus amigos, jogar com o Super Saiyajin 3 é muito bom, mano. Ó. Só. Eles vão aprender a fusão. Ó, chegou o Trunks, escurrada do dragão. Muito bem. Ó, vai, 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 vai ter a dancinha, hein, será? Já, só um pouco, ainda não tem tempo. Vocês, vocês, vamos adicionar. Sim, professor! Ó, a dancinha. Ó, a dancinha. Ó. Assim. Beleza para o lado do braço. Fiu! Se torna a direção, dois dois se aproximarem. O tempo que você pode fazer, é apenas 3 pontos. John! Você pode mudar o lado do braço. Beleza para o lado do braço. Assim, você pode levantar o lado do braço. O cara do Pincolo. Olha o Pincolo. O cara do Pincolo é muito mais forte que o Pincolo, então por isso os dois não estavam com o mesmo que o Pincolo. O cara do 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 Pincolo. O Pincolo. O cara do 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 Pincolo. Eu tenho que ir embora. Desculpe. O tempo... Sim, sim. Você disse que era para o mundo todo o mundo. Eu ainda estou vivendo no mundo todo o mundo. Caramba, que gráfico. Está bonitão, mané. Antes de um minuto, ele matou geral. Brabíssimo. Ó. Eu estou vivendo. Filho do Mr. Satan, a Videl. É verdade. Eu estou vivendo com Satan. Ok. Espere. Estarei com Trunks e Goten. Em um pouco de tempo, por lá, você pode praticar apenas um dia. Ó. Muito bem. Muita coisa aconteceu nesse episódio, né, galera? Cara, o jogo está incrível. Nostálgico. Ó, a morada do tempo. Aí, o Piccolo vai ficar dando voltas com o Bu, ó. Já chegou? Ah lá, você demorou demais para chegar aqui. Ele ficou enrolando, ó. Um minuto aqui e estão seis horas lá dentro, ó. Um minuto aqui e estão seis horas lá dentro. Um minuto aqui e estão seis horas lá dentro, ó. O que é o Gong, hein, rapaziada? Aí, ele aí. Muito bem. E vamos pra porrada, galera. Agora vamos ver como é que é o Gotenks. Deixa eu ver. Ataque kamikaze dos fantasmas, ó. Que da hora. Olha o fantasma voando ali em volta dele, ó. Mais um. Ai, tira muito life, mano. Deixa eu ver outro. Círculo galáctico. Círculo galáctico. Ó, pegou. Deixa eu ver o Kamikaze. Ó. Caralho, o Gotenks é irado. O maluco tirou muito dano. Calma. Míssel bomba mortal. Calma aí. Bomba. Eita, porra. Calma aí, calma aí. Kamehameha me arra. Ai, caralho. Morreu. Tomou uma só. Muito bem. Essa aqui foi fácil. Mano, fantasma kamikaze tira muito dano. Ó. É, brinca muito, mano. Não. Destruiu a morada do tempo, ó. Ó, vai ficar maluco. Eu não sei. Ai, meus doces. O que é? Não tem aqui. Não. N-não de te amarrar? Não tem aqui. 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 Ó. Ó, Majin Buu, ó Aí, mano, muito real Cara, tá igual um anime, cara Igualzinho Nossa Ó, vai, transformar todo mundo em chocolate O que era o meu irmão, agora? Lucky! Oh! O Majin Buu! A gente tem um pouco de fome, então é bem legal. O que vamos fazer? Eu decidi o Choco! O Superboy é mais forte que o Gotenki e o Super Saadinho. O 3 já não. Não, não é. O que é isso? 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 Não é necessário falar? Quebrou. Olha! Bora, Pico Cara, é igualzinho no anime, mano Olha o boli, ó, com o meu geral O que é isso? Não é o que você está fazendo aqui? Muito, 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 muito! Você está fazendo isso! Você... Como você está aqui? É aqui! Começou o baile funk aqui, puta que pariu, galera! Não sei se vocês estão ouvindo o som ou não, peraí... Não teve nem luta, mano! Cara, que da hora! Fantástico isso aqui! É uma pena a porra do baile funk ter começado agora! Muito bem, vamos lá! Não liga para o som não, galera! Não posso fazer nada, vamos lá! Eita! Trilha sonora! O que é isso? Toma! Sub-Fantasma é Kamikaze! Só que essa habilidade aqui é muito lenta, né, mano? Só que tira mó dano! Eita, o que é isso? Eita, o que é isso? Olha lá! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? Ah, é a bomba! Kamikaze! Pimba! Morra! Morra, Majin Buu! Isso! Faltou aquela habilidade do... Do Piccolo, né? Do... Do vôlei! Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se tem essa habilidade... Míssel... Bombardeio... Circuito... ... Mate o Majin Buu, Fantasma! Que desculpa! Pimba! 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 Aê... Essa foi rápida, hein! Eu vou voltar. Ate. Vem, vc! Você está bem forte. Vc, vc, vc. 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 Você vai ficar sem energia, né? Igual no anime. Aí chegou o Gohan. Gastou muita energia. O Super Saiyajin 3 consome muita energia. Por isso que ele ficou sem, ó. Depois do Gohan, o Gohan é... E... 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 O J... O J... O J... Tá. Entra bem, valeu essa daqui. O J... Não é que você disse que você não estava tão lyingitado, né? É muito ruim. Em que por isso acaso você... Né, Ani? Você se chama Super Saiyajin do... Che... Super Saiyajin do... Aaaaaa... O... É muito ruim! O... é verdade? É rápido para o planeta. Eu não tenho nada de voltar para o planeta. O que é uma maravilha? Desculpe, não, Gohan. Eu queria ir, mas eu queria ir. Eu queria ir ao próximo. Meu pai... É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá! Vamos lá! Sim! Cai, cai! Muito bem! Cara, que episódio épico! Eu creio que o próximo vai ser o Gohan, né? Que a gente vai virar o Ultimate Gohan. E vamos arrebentar a cara do Buu. Muito bem. Trocar a roupa. Roupa igual do pai. Muito bem. Eu vou ir. Adeus! Sensacional, galera. Ó, ganhamos level. Level 69. Transformação liberada. Muito bem. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Deixem super like aí. Comentem o que acharam. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!